Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, Fernando, amigo de infância. Fala aí, Fernando! Então, o mercado de tecnologia não foi impactado por conta da crise e trabalhar com tecnologia de software é uma boa oportunidade nos dias de hoje. A gente tem um canal aqui no YouTube que chama Quea Ninja e nesse canal você pode aprender sobre tecnologia com foco em qualidade e testes de software. É uma profissão tão legal quanto desenvolver software, mas ao invés de criar, de construir software, você vai testar, avaliar se o software realmente funciona. E no nosso canal a gente traz bastante informação, bastante conteúdo sobre essa área que está crescendo muito no Brasil e no mundo também. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre qualidade e testes de software, acesse o canal da Quea Ninja, cuja o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu! Isso aí pessoal, segue lá o Fernando, várias dicas, vários cursos bem bacanas para vocês. Beleza? Bom, vamos aproveitar esse vídeo então hoje. O Fernando aqui disponibilizou a sua JBL Boombox para a gente fazer um pequeno vídeo falando um pouquinho sobre essa caixa. Hoje estamos aí, basicamente final aí já de um ano de 2021. Vamos ver se vale a pena ou não você adquirir uma caixa dessa ainda hoje, no tempo de hoje, tendo em vista que já tem a Boombox 2. Então, será que vale a pena você adquirir a Boombox aí na primeira versão, primeira geração na verdade? Então vamos lá pessoal, sai! E hoje pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui a Boombox, essa aqui é a Boombox, é a primeira, não é a Boombox 2, é a primeira versão da Boombox. E a pergunta que eu tenho nesse vídeo aqui, a informação que eu quero deixar para vocês na verdade é o seguinte, vale a pena uma Boombox hoje? Estamos em 2021, quase o final do ano de 2021 e algumas pessoas já perguntaram para mim, vale a pena comprar uma Boombox? a primeira versão? Bom, algumas pessoas já me perguntaram também, a questão assim, vou pegar uma mão usadinha, vale a pena? Pessoal, vocês têm que se atentar, primeiramente, se a caixa foi bem cuidada ou não, bateria, está segurando carga? Porque uma bateria dessa aqui pessoal, é um valor bem expressivo, tá? Então assim, a caixa em si, ela é maravilhosa, tem um som muito bacana, né? Vocês já devem ter terem vistos aí em outros vídeos, vários reviews dessa caixa aqui, e então vocês já devem conhecer aí bastante sobre essa caixa, né? Então assim, se preocupem primeiramente em saber se ela é original, essa acho que é um ponto fundamental, A caixa é original? Legal, bacana, quanto tempo a caixa tem de uso? A bateria segura carga? Tem pessoas que compram uma caixa dessa e quase não usam, essa é a verdade, a caixa fica encostadinha no canto, às vezes você tem a sorte de pegar uma caixa zerada, né? Essa é a verdade. Bom, eu vou falar só um pouquinho dessa caixa aqui pessoal, a especificação dessa caixinha aqui, A caixinha é pesada, viu? A caixinha ela tem 5kg, um pouquinho mais de 5kg, Ela ligada na rede elétrica, alimentada diretamente na rede elétrica, ela entrega até 60W RMS, tá pessoal? Se for utilizada na bateria, aí cai um pouquinho, ela vai dar algo em torno de 40W RMS, Que é um baita de um som, uma caixa bem bacana, bem forte mesmo, tá? Faixa de reprodução dela pessoal, ela é de 50, eu anotei aqui em algum lugar, deixa eu ver, De 50 Hz a 20 kHz, tá bom? Bateria dela é normal, bateria de 20.000 mAh, né? Dependendo do volume que você vai ouvir, ela aguenta aí, 24 horas ligada direto, direto de som, ok? Bom, aqui na parte traseira pessoal, deixa eu tirar aqui, Ela também é prova da água, né? Ela tem aqui a parte de, pra você conectar o cabo P2, Tem também aqui um duplo USB, Você pode utilizar também com o Power Bank, tá? Alimentar aí, carregar o seu celular, Ela não reproduz, é... Pendrive, tá pessoal? JBL não reproduz pendrive, é... Tem um pessoal aí, eu ouvi falando aí que, ó, A caixa é original e reproduz pendrive, é mentira, não reproduz, Tomem cuidado, tá bom? Ela é Bluetooth 4.2, Essa versão aqui, a primeira versão da Boombox, A caixa é bem legal, pessoal, A caixa é animal, né? Só que ela é pesada, 5kg, A caixinha é pesada. Bom, é... Eu tô com um microfone legal aqui, Vou colocar um som, Pra vocês ouvirem aí o som dela, Coloquem um fone de ouvido, tá bom? Eu vou deixar rolando uma música aqui pra vocês ouvirem. O grave dela é um grave gostoso, né? Olha isso. Eu escolhi essa música, pessoal. Olha o contrabaixo, o som do baixo. Essa bateria. Você consegue ouvir com uma qualidade de legal, né? Olha isso. Eu vou deixar baixo, vai no canal. É uma caixa, assim, que vale a pena, tá? Tomem cuidado com essas informações que eu passei, Que é muito importante, tá? Tem gente que compra uma caixa dessa aqui, E a pessoa não é zelosa, A pessoa... Tem o costume de... Um conserto mesmo, Uma caixa dessa aqui, É você colocar pra carregar. Ela tem aqui, Os LEDs, né? Que indicam a... Como está... O status da bateria. Tem pessoas... Que acham que... É... Por exemplo, Eu carreguei ela 100%, tá? Usei ela aqui duas horas, E a pessoa conecta pra carregar novamente. Tá errado, pessoal. Tá errado. Utilize ela até 15%, 10%. Quando atingir 10%, 15% da bateria, Aí você conecta pra carregar. Deixa completar a carga. Completou a carga? Não quer usar mais nada. Conectado na rede elétrica? Ok. Tire. Vai usando, Vai usando. E não coloque... Conecte pra carregar, sei lá. Chegou a atingir 90%, 80%, Não conecte pra carregar. Tá? Faça isso. 15%, 10%. Aí você conecta. Por quê? A bateria dessa aqui, É... O ciclo... A vida útil dela é contada por ciclos. Aproximadamente, Mil a mil e quinhentos ciclos de... De carga. Tá? Então, Pra vocês entenderem melhor como que funciona. Vamos dizer que ela está em 100%, Ok? Aí, Atingiu 90%, Eu vou colocar pra carregar. Você conecta pra carregar. É... De 90 a 100, Né? Dez por cento, Você carregou a sua bateria, Só que contou um ciclo. Olha o que você está fazendo com a sua bateria. Você entendeu? É... Ah, usou... Tava 100%, Tá 95%. Por que é que está pra carregar novamente? Contou mais um ciclo, Já foram dois. Então você está desperdiçando, Você está jogando fora A... A vida útil da sua... Da bateria da sua Pum Box. Tá bom? É uma informação importantíssima. Que eu acho que todos os fabricantes Deveriam colocar, né? Especificar isso no manual de instrução. Isso não é somente pra... Pra essa caixa. Tem várias caixas no mercado. E também, pessoal. É... Outros dispositivos, né? Que usam... Uma bateria. É... Segue a mesma dica. Beleza? Bom... É... Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, É... Podem perguntar aqui. Tá? É isso aí, galera. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.